Nós estamos aqui com o Calazan Junior, que acabou de faturar o individual até 83kg de absoluto em Abu Dhabi, o Campeonato Mundial Profissional. Foi o astro do campeonato. Os irmãos Marcos Vinícius Calazan Scamago, que é terceiro dan de judô e faixa marrom de jiu-jitsu. O Juninho, ele é terceiro dan também de judô e faixa preta de jiu-jitsu. E o Paulo Eduardo, que é segundo dan de judô e faixa marrom de jiu-jitsu. Eles são aqui professores da Academia Calazan Scamago e também atletas. Paulo, vamos chegar mais aqui. Nós estamos aqui com o nosso filmando pra gente aqui na Handicam e está o Kinnane, o Felipe Kinnane, que é um viciado em jiu-jitsu. Filma direitinho aí, Kinnane. Está aqui o Paulo Eduardo. Paulo, você que é o professor da Academia da Turma da Noite, o que acrescenta para o jiu-jitsu aqui da nossa cidade, jiu-jitsu da academia, o que acrescenta é essa vitória do seu irmão, do Calazan Júnior, nessa competição de Abu Dhabi. Essa vitória do meu irmão só vem a somar, fortalece a equipe, faz o nome tanto dele como atleta, mas da equipe, Calazan Scamago e Atos. A consequência disso é um atrativo para trazer bastantes alunos para integrar a nossa equipe de jiu-jitsu. É, na verdade, essas vitórias são um espelho, servem de exemplo para os demais atletas. O Juninho, que é um atleta focado, um atleta que, como diz o nosso amigo Gravina do Paraná, tem os três segredos do sucesso. Os três segredos, que é treinar, treinar e treinar. O nome dele é treino, ele realmente treina. Tem atleta que acabou a do Abu Dhabi choramingando, ah, não foi bem no absoluto porque não estava bem preparado, porque não treinei, não treinou porque não quis. Porque o segredo do sucesso é o treinamento. É você estar focado, você ter a sua vida voltada para os seus objetivos. Isso é profissionalmente, é no estudo, é em tudo, quem quer o sucesso. E você, Marcos Vinícius? Marcos Vinícius também é o nosso, muitas vezes, locutor aqui, ele me ajuda, me auxilia nesse programa, no esporte desse. Hoje aqui, o Vinícius hoje aqui está como atleta. Você, Vinícius, só a sua opinião. O que acrescenta esse resultado do seu irmão, do Calazan Júnior, para o Jiu-Jitsu, aqui da nossa cidade? O Juninho, em primeiro lugar, como o Paulo disse aí, no caso, vem acrescentar aí, somando mais alunos. Os alunos mesmo, vendo o valor que o Juninho tem para a academia, no caso, esse título dele aqui na nossa academia, na nossa equipe, Calazan Camargo. E fora isso, o Juninho também é um espelho, não só para a gente que treina nesse horário, que treina assim, na modalidade de Jiu-Jitsu. Diversas academias todas, todo mundo vê ele aí, comenta, o pessoal vem aí, dá parabéns, até para mim, parabéns para o seu irmão lá, o seu irmão ganhou. Um outro que não vê ele, o pessoal da rua, o pessoal aí do Orkut, pelo NSN, todo mundo vem comentando aí. Então a gente vê esse resultado aí, global aí, todo mundo comentando e o YouTube já está bombando aí lá para os 3 mil acessos. Então é isso aí, a gente vai ver esse resultado aí, conforme esse tempo aí do ano 2010, ainda tem muito para mostrar para a gente. Então, o Juninho está se preparando, daqui aproximadamente um mês e meio estará nos Estados Unidos, em Long Beach, Califórnia, competindo o campeonato mundial de Jiu-Jitsu, que é realizado nos Estados Unidos pelos Grays. É um campeonato que não tem premiação em dinheiro, não tem uma premiação aí faustuosa como essa do Abu Dhabi. Mas é um campeonato com muita moral, que é o mais importante do mundo realmente, que afinal o Brasil em Jiu-Jitsu também é conhecido como Jiu-Jitsu Grays. Foram os Grays que deram esse boom aí no Jiu-Jitsu brasileiro. Então, nós mais de uma vez estamos aqui com o Calazan Júlio, divulgando esse resultado e você também, que é nosso telespectador do Esporte 10. Pratique esporte, faça atividade física, se não for luta, não for Jiu-Jitsu, 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 Karate, alguma modalidade de luta, faça aí o seu esporte, faça atividade física. Atividade física é saúde e melhora muito a sua qualidade de vida. Ok? Essa é a nossa mensagem aqui do Esporte 10. E venha para a nossa equipe de campeões de saúde. Estamos aqui aguardando você na Academia Calazan Camargo, com os nossos 23 anos de tradição em esporte e saúde. É isso aí.